Canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga Sabe amor, há quanto tempo nós estamos separados Eu aqui ainda estou apaixonado por você Sabe amor, felicidade para nós ainda existe Estando longe de você eu fico triste a sofrer Essa doença só você é o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Eita negócio bom, olha o balanço, olha o balanço Segura aí, ô trem bom, ó Sabe amor, há quanto tempo nós estamos separados Eu aqui ainda estou apaixonado por você Sabe amor, felicidade para nós ainda existe Estando longe de você eu fico triste a sofrer Nessa doença só você é o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Eita beleza Olha o balanço Manda um abração pra meus irmãos lá em Montalvânia Aquele abraço Eita nóis, vamos balançar Alô galera Alô galera Forrozeiro, vamos balançar Meu amigo Ibra Alô Zé Carlos da padaria aqui na Brasa Eu pulei certo, eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Sou do carro no talon Mande a bruta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Simbora menino Alô Rosiane Alô Ian Alô Yara Aquele abraço Eu pulei certo, eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Sou do carro no talon Mande a bruta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou Me afogando no álcool Quando o carro no talon Mande a bruta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou O meu amor me deixou De vez em quando eu dou escapulida Eu pulo o muro pra ir namorar Ando macio feito pé de pano E nem cachorro bravo escutei eu pisar E pra vizinha eu dou um sinal Ela me espera lá no seu portão Linda maçã toda molhadinha E eu com jeitinho vou passando a mão Linda maçã toda molhadinha E eu com jeitinho vou passando a mão Mas tem que ser devagar Tem que ser pro maridão não acordar Ninguém saber Ninguém saber Enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme E nós dois num só prazer Mas tem que ser devagar Tem que ser pro maridão não acordar Ninguém saber Enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme E nós dois num só prazer Eita Chega pra cá vamos balançar É o negócio bom Simbora Meu amigo Valdemar gravações Aquele abraço E a galera de Pitarona Aquele abraço Segura De vez em quando dou escapulida Eu pulo o muro pra ir namorar Ando macio feito pé de pano E nem cachorro bravo Escuta eu pisar E pra vizinha eu dou um sinal Ela me espera lá no seu portão Linda maçã toda molhadinha E eu com jeitinho vou passando a mão Linda maçã toda molhadinha E eu com jeitinho vou passando a mão Segura Mas tem que ser Mas tem que ser É devagar Tem que ser Pro maridão não acordar Ninguém saber Enquanto ele não descobre Minha mulher lá em casa dorme E nós dois num só prazer Olha o balanço Oh Negócio bom menino Vamos balançar Vamos balançar Alô meu amigo de som Aquele abraço Segura Música 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 É madrugada Eu perdi o sono Que até agora não foi perdido De saudade dela Tô morrendo aos poucos Estou quase louco Sem ela aqui De saudade dela Tô morrendo aos poucos Estou quase louco Sem ela aqui Música Onde é que está Meu bem Onde é que está Eu tanto amo Que foi embora E não quer voltar Onde é que está Meu bem Onde é que está Dá um jeito aí E traz ela pra cá Música Olha o balanço Segura aí Anílton Ferreira Gravando ao vivo Pode balançar Segura É madrugada Eu perdi o sono E até E até agora Não consegui Dormir De saudade De saudade Onde é que está, meu bem? Onde é que está? Dá um jeito aí, traz ela pra cá É madrugada, o galo tá cantando, anunciando que o dia já vem Essa moça do baile tá terminando, fiquei chorando, pois perdi meu bem Passou a noite e não falei com ela, a minha situação é das piores Eu vou sofrer porque perdi minha pequena, sem ter pena, sem ter dó Eu vou sofrer porque perdi minha pequena, sem ter pena, sem ter dó Estou cantando, é da boca pra fora, que faça agora, sem meu bem querer Estou tão triste, pois chegou a hora, irei embora até tudo amanhecer Passou a noite e não falei com ela, a minha situação é das piores Eu vou sofrer porque perdi minha pequena, sem ter pena, sem ter dó Eu vou sofrer porque perdi minha pequena, sem ter pena, sem ter dó Ei moçada, um abração pra essa galera aí da Guarabira Tamo junto, simbora Eu não tô acreditando, o que aconteceu comigo Arranjei uma namorada Arranjei uma namorada, ente fina, meu amigo Não tô dormindo direito, pensando nessa menina Ela estuda em São Paulo, tá fazendo medicina Não fica longe de mim, nem um dia da semana Ela vive em São Paulo, mas mora lá em Goiânia Ela me fez um convite, que não dá pra resistir Pra gente ir pra Goiânia, comer arroz com piquinho A menina é boa, boa demais Ela é filha, nunca é fazendeira no Goiás A menina é boa, boa demais Ela é filha, nunca é fazendeira no Goiás Eu morava de aluguel, minha vida era um tormento Me viu tocando viola, me levou pra abatamento Ela me chamou no canto, e me disse bem assim Não toca mais em boteco, você vai tocar pra mim Ela só tem vinte anos, acredita se quiser Faz amor, quer uma beleza, uma delícia de mulher Ela me fez um convite, que não dá pra resistir A gente ir pra Goiânia, comer arroz com piquinho A menina é boa, boa demais Ela é filha, nunca é fazendeira no Goiás A menina é boa, boa demais Ela é filha, nunca é fazendeira no Goiás Oh, trem bom, segura aí, ó Meu amigo Valdemar, gravando tudo ao vivo Valdemar Produções, segura Alô galera de Montalvânia, chego pra cá Não curti forró Ali o Ferreira ao vivo Depois que ela foi embora, para mim tudo acabou Sinto falta de carinho, sinto falta de amor Quando entro no meu quarto, mais aumenta a minha dor Vejo as coisinhas dela do jeito que ela deixou Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Alô meu amigo Daniel lá de Vila Nova, essa é pra você, segura Vejo as coisinhas dela pendurada no roupê A cama está vazia, está sobrando travesseiro É só a marroca, do bituca no cinzeiro É a maior testemunha do meu triste desespero Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Quando a gente ama e fica separado Qualquer coisinha à toa deixa a gente madurado Já não sei quantas noites amanheço acordado Sofrendo deste jeito, vou morrer apaixonado Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Abro o guarda-roupa, vejo a blusa amarela Choro de saudade dos carinhos dela Ei, na força, vamos balançar, vamos balançar Orelha, seu brinco caiu Eis que eu apanho pra você E não é ouro, é de prata bem pura Morena, você é uma linda figura Morena, você é uma flor Ei, não posso apanhar Fica no galho bem alto, morena Eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto, morena Eu não consigo alcançar E um dia do galho cair E um dia do galho cair No chão não irá desmaiar No chão não irá desmaiar Cai em meus braços, morena Tó para me consolar Cai em meus braços, morena Tó para me consolar Morena, você é uma flor E um dia do galho cair E um dia do galho cair E um dia do galho cair Fica no galho bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Oh, trechonado, segura Canepeira ao vivo, segura Pode balançar, é sucesso Querendo pra cá, vamos balançar Quem eu amo tem uma aliança Essa aliança não é um presente meu Fiquei sabendo porque o meu amigo Perguntou se o noivo dela era eu Fiquei tão triste e menti pra ele Disse que eu era o dono da aliança Ele notou tristeza em meu rosto Eu vi morrer a minha esperança Quando a paixão é forte demais Esse é o motivo que o homem chora Oh, meu coração suspira toda hora Oh, meu coração suspira toda hora Eita moçada Vamos balançar Olha o balanço, olha o balanço Que dor profunda que está em meu peito Quem ama sabe o que eu estou passando O meu retrato dentro do meu leito Já está cansado de me ver chorando E o pior que ela tem razão Aconselho e arranja outro amor Que eu entregasse o seu coração Pra outro alguém ia morrer de dor Quando a paixão é forte demais Esse é o motivo que o homem chora Oh, meu coração suspira toda hora Oh, meu coração suspira toda hora Pode balançar Quem sabe dança e quem não sabe só balança Eita, Minas Gerais Olha nós chegando aí, ó Galera de Montarro, olha aquele abraço Eita, meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seu lábio é cor de rosa Eita, meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seu lábio é cor de rosa O homem apaixonado Bebe e chora que dá dó Se não quiser ser traído É melhor ficar só O homem apaixonado Bebe e chora que dá dó Se não quiser ser traído É melhor ficar só Eita, meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seu sorriso é lindo Seu lábio é cor de rosa Vem cá, meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seu lábio é cor de rosa Vem cá, meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seu lábio é cor de rosa Vem cá, meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seu lábio é cor de rosa Vem cá, meu bem Que coisa maravilhosa Seu sorriso é lindo Seu lábio é cor de rosa Vamos balançar Vamos balançar Oh, trem bom Segura Alô moçada Chega pra cá Vamos balançar Só por telefone Não mata o desejo De quem tá distante Só por telefone Ninguém não consegue Abraços com calor Só por telefone Ninguém não consegue Matar a saudade Telefone serve Pra aumentar a saudade Só por telefone Não se faz amor Ao telefone Que você me encontra Ao telefone Que você me beija Confesso, querido Que eu já não dou conta De passar mais uma noite Sem te ver Ao telefone Que você me beija Alegre e sorrindo É tão bom, querida Deita te ouvindo Amor é tão triste Dormir sem você A telefone Que você me beija Alegre e sorrindo É tão bom, querida Deita te ouvindo Amor é tão triste Dormir sem você Olha o balanço Olha o balanço Olha o balanço Vamos balançar É o vinho Se bora Só por telefone Não mata o desejo De quem tá distante Só por telefone Ninguém não consegue Abraços com calor Só por telefone Ninguém não consegue Matar a saudade Telefone serve Pra aumentar a saudade Só por telefone Não se faz amor Ao telefone Que você me encontra Ao telefone Que você me beija Confesso, querida Que eu já não dou conta De passar mais uma noite Sem te ver A telefone Que você me beija Alegre e sorrindo É tão bom, querida Deita te ouvindo Amor é tão triste Dormir sem você A telefone Que você me beija Alegre e sorrindo É tão bom, querida Deita te ouvindo Amor é tão triste Dormir sem você Ei, treme bom Vamos balançar Vamos balançar Alô, meu compadre Zeca Lá em Montalvânia Segura aí Essa eu quero oferecer Pra toda vaqueirana Bota pra descer o gado Vamos embora, menino É o rio Nasci pra ser vaqueiro Vou morrer vaqueiro Viver tangendo gado É minha devoção Em meu campo zelado É meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro Honra a profissão Nasci pra ser vaqueiro Vou morrer vaqueiro Viver tangendo gado É minha devoção Em meu campo zelado É meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro Honra a profissão Onde tem um cavalo arriado Um cachorro bom de gado E um boi bravo corredor Onde se reúne os encorados O rosão bem arrochado Pode me chamar que eu vou Vai se ter festa de vaquejada As golinhas cavalgadas E o tocador a boiá Se tiver corrida de morão Pega de biseu a mão Me espere que eu tô chegando Se tiver corrida de morão Pega de biseu a mão Me espere que eu tô chegando Nasci pra ser vaqueiro Vou morrer vaqueiro Viver tangendo gado É minha devoção Em meu campo zelado É meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro Honra a profissão Nasci pra ser vaqueiro Vou morrer vaqueiro Viver tangendo gado É minha devoção Em meu campo zelado É meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro Honra a profissão Eita vaqueirão naquele abraço Do Anilto Ferreira Ó balança Onde tem um cavalo a riado Um cachorro bom de gado E um boi brabo corredor Onde se reúne os encorados Pozão bem arranchado Pode me chamar que eu vou Mas se tem festa de vaquejada Argolinha cavalgada E o tocador a boiá Se tiver corrida de morão Pega de biseu a mão Me espere que eu tô chegando Se tiver corrida de morão Pega de biseu a mão Me espere que eu tô chegando Nasci pra ser vaqueiro Vou morrer vaqueiro Viver tangendo gado É minha devoção Em meu campo zelado É meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro Quem quer ser bom vaqueiro Amar profissão Assim pra ser vaqueiro Vou morrer vaqueiro Viver tangendo gado É minha devoção Em meu campo zelado É meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro Amar profissão Beleza ao vivo Vamos balançar aí Vamos balançar Meu amigo Valdemar Produções Segura aí Gravando tudo ao vivo Amar profissão O que é que está vivendo? Ar彼itla Amar profissão Até mesmo Amar profissão Deberto ao vivo A gente Toda 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.